Amo você pela pessoa que você é, mas amo ainda mais, pela pessoa que eu sou quando estou com você. Agradeço tanto a Deus por ter me dado alguém que me aceita, como sou e me ama mesmo com os meus defeitos. Você é o amor da minha vida e quero te fazer tão feliz. Quero inclusive que você mostre ao mundo seu melhor lado, meu bem. Esse lado que me fez apaixonar por você que é capaz de fazer sorrir a pessoa mais triste, mais durona. Você é incrível de qualquer jeito. Mas cada novo dia nos apresenta oportunidades de mostrar nosso melhor lado, não é, meu bem? Quero você todos os dias. Você é a mulher que eu amo, que eu adoro. E que nunca, meu bem, vamos nos esconder por medo de nada, sabe? Nascemos pra brilhar, pra amar, pra acender a luz um no outro. A luz da verdadeira paixão. Meu anjo, meu amor, minha vida. Nós fomos feitos de amor. Cada vez que eu reencontro você, tem uma grande quantidade de sentimentos que borbulham aqui no meu estômago, sei lá, na minha barriga. O meu coração fica descontrolado quando sinto você por perto. E o meu corpo treme mesmo sem sentir frio. Talvez você não entenda como esse amor que sinto é grande. Mas provavelmente, meu bem, provavelmente um dia você vai perceber a importância que tem na minha vida. Eu sou capaz de largar tudo por você, pra ficar pertinho de você. Sempre que os nossos olhos se cruzam, a esperança renasce em mim, sabe? Eu fico com uma vontade de correr por seus abraços, provar do seu beijo e dizer tudo o que significa pra mim e você. Você é o amor da minha vida, o melhor sonho que alguma vez já tive. Você é o meu passado e também o meu presente. E tudo o que eu desejo é que seja o meu futuro. Você é a mulher da minha vida. E eu faria qualquer coisa por você, meu amor. Eu venceria qualquer desafio. Eu ultrapassaria qualquer obstáculo pra manter nosso amor forte, unido. Você me faz tão bem que jamais vou permitir que algo ou alguém estrague o que temos. Você não é só o meu mundo, minha vida, minha namorada. O seu amor da minha vida. E isso não tem preço. É valioso demais. É gostoso demais te amar. Por isso prometo amar e cuidar de você todos os dias da minha vida, meu bem. É tão bom poder saber que te encontrei. É mágico. É gostoso mesmo. Não imagino como seriam meus dias se não testemunhasse de perto suas palavras, seus gestos de amor, seu olhar fascinante, seus beijos gostosos. Nosso amor é a prova de que existe amor de verdade na vida e que amar é a mais linda das experiências. Prometo que nunca vou desistir de lutar por você. Pra ver você feliz com um sorriso gostoso no rosto e outro sorriso no coração também, meu bem. Tenho saudade. Saudade é sua, meu bem. Nada vai mudar esse amor que sinto por você, minha princesa. Você é o amor da minha vida. E eu torço por sua felicidade. Pra que você seja mais feliz todos os dias. Você é a mulher mais especial. Você é a menina dos meus olhos. A mulher que adoro perdidamente. Eu realmente sou capaz de fazer qualquer coisa pra te dar felicidade. Pra te transmitir segurança. Pra te dar segurança. Todo esse sentimento que tenho dentro de mim é seu. Mais do que minha princesa, você é a minha vida. Acredite, meu bem. Todos os meus sorrisos têm uma razão. Você. Você é o meu mundo. Acho que até, sabe? Que até vou explodir de tanto amor. Porque não cabe mais aqui no meu coração. É tanto amor que transborda. É amor de verdade, princesa. É um amor verdadeiro pra sempre. Meu amor. Minha princesa. Você é o amor da minha vida. Sabe, meu presente. Minha bênção inesperada. Você é o melhor que já poderia ter acontecido pra mim ao seu lado. Eu tenho vivido momentos inesquecíveis, incríveis. Eu sinto uma felicidade tão grande e imensa. A paixão me acompanha desde que acordo até quando adormeço. Sua voz, seu toque, seu rosto, seus beijos, seu carinho, nosso carinho, seu jeito de ser. Tão meigo, tão feminino. Tudo tá sempre aqui comigo, meu amor, no meu coração. Mas quando você não tá pertinho de mim, é como se faltasse algo. Um pedaço meu, sabe? Quero simplesmente te agradecer por ser essa mulher essencial na minha vida. Você é tudo. E eu te amo como nunca meia ninguém. Quero cuidar de você e te fazer acreditar em todos os nossos sonhos, meu amor. Minha vida. Eu te amo. Você é mais do que minha mulher. Você é a minha inspiração. Eu estou sempre ao seu lado e sempre vou estar a qualquer momento, por que der e vier. Tenha certeza, meu bem, que você é muito mais que especial pra mim. Hoje é um dia feliz e você merece tudo o que existe de bom e maravilhoso em todo o mundo. Seu coração é de ouro. Seus sentimentos, seu amor é honesto. Suas palavras são belas. É um privilégio poder amar você. É um privilégio ter você na minha vida. É um privilégio ter encontrado a mulher da minha vida. Pois sempre que olho pra você, eu vejo o meu futuro. Desde que nos conhecemos, essa ligação forte fortalece mais ainda com o passar do tempo. Obrigado por ser meu grande amor, companheira, minha heroína. Quero passar o resto da minha vida com você, meu grande amor. É um privilégio amar você. Você que é mais do que minha mulher. Você é a minha inspiração. Um beijo cheio de amor do seu mineirinho apaixonado. Que te ama e que sempre fará de tudo Pra te fazer a mulher mais feliz do mundo. Te amo, amor da minha vida. Te amo, amor da minha vida.